E a informação ao vivo tem prioridade, vamos até a região de Itajaí, o caso de um condutor embriagado que é flagrado arrastando uma motocicleta, foi em Camboriú, é isso, Paulo Metlin? Um ótimo início de semana, boa noite, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite a você, a quem nos acompanha, uma ótima semana pra gente. Foi lá em Camboriú, sim, viu, na noite do último sábado, foi flagrado um motorista arrastando uma moto pelas ruas da cidade. Ele dirigia um Fiat Argo e arrastou uma moto, uma CG, uma Honda CG, por cerca de dois quilômetros após a colisão. Quem flagrou toda essa situação foi um policial militar que estava de folga e até tentou fazer a abordagem desse motorista, que num primeiro momento não parou. Depois que os policiais militares que foram acionados conseguiram abordar esse motorista, ele desceu do carro e ainda estava tentando fugir a pé. Ele foi preso, foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Camboriú, estava bêbado, isso porque o exame que ele fez no Instituto Médico Legal confirmou que ele havia bebido. Mas antes de toda essa situação, o que aconteceu? Aconteceu um acidente, esse motorista atropelou um casal que estava nessa motocicleta que foi arrastada por cerca de dois quilômetros depois que houve a colisão. Esse casal, felizmente, teve apenas ferimentos leves e já se recupera bem, viu, Zanotto? E esse carro, esse Fiat Argo, foi apreendido. É, na imagem até a gente consegue ver os outros dois condutores, né, de motocicletas também, tentando fazer a abordagem, né, que o condutor do carro parasse o veículo. E só quando ele chega numa lombada física, né, é agora na sequência, ó, que a moto sai, ó. É esse momento que a moto se desprende do carro. Até me fez recordar, ô Paulo Metlin, aquela cena lamentável que nós tivemos, que você fez reportagens também, daquele caminhão, né, com aquele homem completamente alucinado que tirou a vida da caroneira de uma motocicleta vindo de Penha até a chegada ali do morro do Boi, em Balneário Camboriú, também, por mais de 20 quilômetros, arrastando a motocicleta. Só que lá era um caminhão e a moto ainda estava rodando, né, aqui não, aqui é um carro e a moto sendo arrastada. Agora tem uma outra informação, a que a produção está me passando, que você traz aqui, Paulo. Um acidente envolvendo um carro e motocicleta com criança ferida. É na mesma cidade? Foi em Camboriú também? Por coincidência, viu, Zanotto? Também na mesma cidade, mas esse acidente foi por volta das 10h20 da noite da última sexta-feira no centro de Camboriú, mesma cidade que esse outro acidente aconteceu. O que acontece? O motorista de uma S10 não respeitou a placa ali de pare e cruzou a via. Só que nesse momento passava ali na região uma motocicleta com três passageiros. Entre os passageiros, uma criança de apenas três anos, viu, Zanotto? Esses passageiros foram atingidos. O vídeo é bem forte, é claro que a gente não vai mostrar ele na íntegra, porque mostra essa criança caindo no asfalto, assim como os outros dois ocupantes. Rapidamente, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Os três foram levados ao Hospital Rúdico Cardoso, na cidade vizinha, em Balneário Camboriú. Na sexta-feira, o estado de saúde desses três era o seguinte, a criança de três anos teve uma luxação na perna esquerda, já o condutor quebrou a perna esquerda e o terceiro ocupante teve apenas escoriações leves. Agora, as vítimas podem representar criminalmente contra esse motorista do carro, que aparentemente não foi identificado se ele havia bebido alguma bebida alcoólica nesta ocasião, viu, Zanotto? É, realmente ele desrespeitou ali e cruzou essa via. E vai lembrar também, Zanotto, que o Código Brasileiro de Trânsito permite que criança ande na moto a partir dos sete anos, mas se essas crianças tiverem o tamanho suficiente para sentar ali na garupa da moto. E é claro, de forma alguma, não é adequado que três pessoas estejam em uma moto, né, Zanotto? É, ali é um caso também de imprudência, né, do condutor da motocicleta ao levar essa criança, imagino que ali entre os dois, né, porque geralmente acontece isso, né, tem pessoas que arriscam, colocam os próprios filhos sem capacete e transportam na motocicleta em três como nós estamos vendo nessa imagem. Outro caso que a gente vale destacar aqui, né, o Paulo Metlin, é algo que eu sempre falo, que para motocicleta não existe preferencial, porque vai discutir depois quem tinha razão, quem não tinha, quem está na moto está no hospital, senão pior perde a vida ainda. Em acidentes como esse, a preferencial poderia ser, né, na questão do trânsito, na centralização é da moto, mas no confronto bate e com isso quem fica ferido é quem está na motocicleta. E só um detalhe, você falou ali de sete, mas mudou, tá? Agora a legislação é dez anos, é dez anos para que as crianças então possam ir nas motocicletas. E a argumentação de quem mudou isso é que criança de sete, oito anos não teria força suficiente para segurar no condutor da motocicleta. Eu não sei como é que eles fizeram esses testes, entendeu? Eu não sei. Mas fizeram e mudaram, então já não pode, oito, nove anos não pode. É só com dez na motocicleta, porque tem criança de oito, nove anos que, né, tem força. O pessoal que cuida do trânsito mudou. Ô Paulo Metlin, mais alguma informação? Era isso? Hoje essas são as informações aqui do litoral norte, Zanotto. Obrigado, uma ótima semana para você. Até a próxima, Paulo.